Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live. Vou pedir só um favor de vocês que já estão entrando aqui, verifiquem para mim se o áudio está bom, se vocês estão me escutando bem, quem puder escrever aqui para mim, por gentileza. Hoje nós vamos receber aqui a Luísa Comar, Luísa acabou de entrar aqui na nossa live também, a Luísa ela é mentora de carreira, mentora de advogados e eu sou Ana Carolina Fragoso, coordenadora de desenvolvimento profissional aqui na nossa escola, aqui na ESA da OAB Rio de Janeiro. Bom, a Ana, o Lu, o Marcelo e o Paulo estão me dizendo que o áudio está ok, está tudo certinho, então eu vou convidar a Luísa para entrar aqui. Oi Luísa, tudo bem? Boa noite. Boa noite Carol, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer ter você aqui no perfil da nossa escola aqui da ESA do Rio de Janeiro. Bom, eu acho que o seu currículo dispensa apresentações, né? Mas a Lu, como eu estava falando, a Luísa ela é mentora de advogados, está especialista em planejamento de carreira, já me ajudou muito com a minha carreira também, né? E é um prazer enorme ter você aqui nessa nossa live para a gente falar de planejamento de carreira, né? Como dar esse start na nossa carreira. Então, Lu, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui, passo a palavra para você. Bom, Carol, antes de mais nada eu também vou fazer o que você fez. Estão me escutando bem? O áudio está legal? O vídeo está bom? Está bacana a conexão? Para mim está. Perfeito, então. Bom, antes de mais nada eu quero mais uma vez agradecer a sua confiança, agradecer a confiança de toda a equipe da ESA. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema que é tão importante e que ainda é tão pouco falado, né, Carol? Eu percebo que a gente fala muito pouco sobre planejamento e quando a gente, de fato, fala sobre planejamento, a gente fala de uma maneira muito superficial, de uma maneira que eu costumo dizer que é quase lúdica, sabe? Ah, então você se planeja... O que é esse planejamento, entendeu? O que é, de fato, fazer um planejamento de carreira na advocacia? Eu sinto que existe muito achismo, que existe ainda muitas dúvidas e que a gente precisa realmente encarar esse tema de frente. Por quê? Porque a advocacia não é mais a mesma, né? E não é mais possível construir uma carreira de sucesso sem o planejamento. Antigamente era mais fácil? Era. Mas ainda assim eu convido vocês a perceberem que mesmo sendo mais fácil, as pessoas que se destacavam, elas tinham algo em comum, que era se planejar, que era gerenciar, que era ter uma postura mais profissional perante o escritório, ainda que isso não fosse falado, ainda que muito provavelmente esses grandes nomes tenham feito isso de uma maneira muito mais instintiva do que intencional. Então o nosso bate-papo aqui hoje é realmente trazer estratégia e planejamento. Que bom, né, Lu? Você tocou num ponto muito interessante, porque a gente não sai da faculdade sabendo esse planejamento. Isso é um assunto que não é tratado, né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento fora, buscar pessoas, mentores de carreiras, cursos que nos ajudem com isso, né? Eu, por exemplo, eu busquei você há um tempo atrás, né? E foi muito importante realmente a nossa trajetória. Eu lembro que uma coisa que você me ensinou que mudou a minha vida foi como organizar a agenda, né? E parece algo, a gente falando assim, parece tão simples, mas na verdade não é. Porque a gente tem que saber exatamente ali uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que me tocou muito foi que todos nós temos 1.440 minutos, né? Todos nós temos 1.440 minutos. O que vai determinar os nossos resultados é como a gente utiliza esses nossos 1.440 minutos, né? Porque tanto eu quanto você, quanto um bilionário, se a gente for pensar no Elon Musk, no Flávio Augusto, todos nós temos o mesmo tempo disponível na nossa vida. Então você saber organizar o seu dia, organizar a sua vida, claro, com um planejamento estratégico para você chegar aonde você quer chegar é o que faz diferença. E para a gente começar tudo isso, primeiro a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Porque, por exemplo, vamos utilizar o exemplo do Waze. Se a gente não colocar lá um destino, ele não vai dar o caminho, certo? Ele não vai saber aonde a gente quer chegar. Porém, quando a gente coloca lá o destino, aonde você quer ir, ele te dá um, dois, às vezes três caminhos para você chegar lá, né? E com essa analogia, eu queria passar para você sobre como a gente faz essa questão do planejamento, né? Primeiro a gente determina onde a gente quer chegar e depois escolhe o caminho ou é ao contrário? O que você me diz? Com certeza, primeiro a gente precisa entender onde a gente quer chegar. Eu até tinha deixado esse convite lá nos stories, mas cedo a gente começou a falar sobre clareza e falei, olha, vamos terminar de falar sobre definição de objetivos dentro da nossa live. E é justamente essa questão, Carol. A gente precisa entender que o primeiro passo de um bom planejamento é entender para onde você quer ir. Isso serve para tudo, isso serve para a sua advocacia, isso serve para a sua vida pessoal e isso serve também para a sua agenda. Por que tanta gente perde tempo? Por que tanta gente não usa os seus minutos de uma maneira satisfatória, de uma maneira assertiva, de uma maneira construtiva? Porque a verdade é que todos nós, a maioria de nós, os que não pensam sobre isso, acordam todos os dias sem ter clareza de onde eles estão indo. Você precisa entender que o seu resultado vai ser construído com a soma da repetição. Então você precisa todos os dias repetir, todos os dias somar mais um pontinho, mais um passinho na direção dos objetivos que você deseja alcançar. E se você não sabe quais são esses objetivos, você acaba muitas vezes tendo uma agenda que é cheia, tendo uma carreira que é cheia de compromissos, é tudo cheio de compromissos, mas nada de fato tem significado. Então quando eu tenho clareza de para onde eu estou indo, eu vou preencher a minha agenda, eu vou preencher os meus dias com projetos, com ações, com tarefas que vão me ajudar a chegar aonde eu desejo. Então o primeiro passo é sempre entender para onde eu estou indo. E aí depois que eu entendo, olha, eu estou indo para, eu quero ser uma advogada especializada em tal área, quero ser referência, quero ter um escritório de tal porte, quero ter tantos funcionários trabalhando para mim, porque é muito importante que esse objetivo, ele seja muito específico, que esse objetivo seja muito claro. Eu não posso só falar, eu quero ser uma advogada de sucesso. O que é ter sucesso para você, entendeu? Esse sucesso vem de atuar em qual área, vem de ter quantos funcionários, de ter quantos clientes, qual que é, certo, a fama que você quer construir para você, o status que você quer ter no mercado, tudo isso precisa ser delimitado. Porque como você muito bem disse, depois que eu entendo o que eu quero, eu vou avaliar quais são os caminhos que me levam até lá. E aí eu vou ter que fazer um outro processo decisório, porque sim, gente, vou contar uma coisa para vocês. Construir uma advocacia de sucesso é sobre decisão. É a decisão de querer, é a decisão depois de escolher o caminho, é escolher depois a decisão de sustentar isso ao longo do tempo, porque você não vai construir uma carreira de sucesso do dia para a noite. Então, depois que você delimitou para onde você quer ir, que você entendeu o cenário no qual você está, você vai conseguir entender quais são os caminhos que vão te levar lá. E aí você vai ter que decidir qual é o caminho. Porque também não dá para você ficar com um pezinho aqui e outro ali. Você, de repente, querer ao mesmo tempo, certo? Seguir diferentes frentes, diferentes planos. Por quê? Porque você precisa focar em um plano. Tem um livro que eu adoro muito, o Carol também já leu ele, que eu já vi no Instagram, que é o Essencialismo. E aí aqui isso é muito importante. Você precisa, quando você vai escolher um caminho, você vai optar o que significa excluir as opções, as escolhas, as atividades que vão te levar para onde você deseja. E aí você começa a perceber, muitas vezes, que menos é mais. Menos é mais porque quanto menos coisas você faz, claro que com estratégia, certo? Quanto menos caminhos você percorre, mais você consegue se dedicar a cada um deles. E é essa dedicação, é essa repetição, vou usar isso de novo, porque isso é muito importante, que vai fazer com que você alcance os seus objetivos. Então, um bom planejamento vai começar com entender para onde você quer ir. E vai continuar com você entendendo qual é o caminho que você vai perseguir, qual é o caminho que você vai seguir. E quando você faz essas escolhas, você não pode esquecer do comportamento, que é isso que a gente está chamando aqui de repetição, mas que eu também poderia chamar de disciplina, certo? Por quê? Porque é essa disciplina, essa repetição, que vai te fazer alcançar os melhores resultados, alcançar os resultados que você quer. Mas uma coisa que eu aprendi esse ano, olha só, sete anos de carreira, eu fui aprender esse ano sobre essa questão de planejamento, né? E planejamento na carreira, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. Há um tempo atrás, quando eu comecei a minha carreira, e é muito engraçado, porque no início a gente fica muito preocupado em fazer muitas coisas, em se ocupar, em estar em todos os lugares, querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, querer fazer todos os cursos possíveis, todas as coisas possíveis para a gente se ocupar realmente, ocupar a agenda, que eu acho que é uma questão muito de preenchimento de ego, sabe? de falar, não, eu estou muito ocupada, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, aqui a minha agenda, e aí o pessoal posta foto da agenda, assim, no Instagram, olha aqui, eu tenho tudo isso para fazer hoje, eu estou super ocupada, eu estou trabalhando muito. Mas muitas das vezes, esses compromissos, essas coisas que a gente vai criando, elas não estão nos levando aonde a gente quer chegar. Elas não são coisas estratégicas, não são tarefas estratégicas, não são atividades de gestão, atividades de crescimento, atividades estratégicas, às vezes é uma questão, ele só para a gente preencher a agenda e olhar ali, amaciar o nosso joelho e falar, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou uma pessoa muito ocupada, assim, deve ser que eu estou trabalhando muito. E essa sensação de que a gente está trabalhando muito, ela logo se transforma em uma frustração. Por quê? Porque você vê que você está trabalhando muito, se desgastando, cumprindo várias tarefas, dando ali o seu check na sua agenda, porém, começa a passar um tempo e você não chegou aonde você quer. E você não chegou mais próximo de um objetivo. A gente tem aquela sensação de que a gente está estagnado, que a gente está esgotado, porque, nossa, eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa e eu não chego a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem estratégia, não tem um planejamento. Então, assim, gente, carreira é sobre você saber dizer não. Uma vez eu falei sobre isso no meu perfil e eu percebi que muita gente tem dificuldade em dizer não. Muita gente tem dificuldade em estabelecer os seus limites. Então, vou trazer mais um exemplo aqui para mim. Há uns anos atrás, não tanto tempo assim, mas logo depois da pandemia, que todo mundo entrou naquela vibe de fazer live, fazer muita live, fazer muito conteúdo aqui na internet, eu percebi que eu estava realmente fazendo muitas lives, produzindo muito conteúdo e deixando de lado tarefas que eram da minha advocacia. Coisas que eu precisava fazer que iriam me gerar uma receita, iriam me gerar um resultado e eu estava fazendo live. Então, em 2021 ou 2022, não me lembro agora exatamente, eu lembro que eu fiquei um ano, eu estabeleci para mim como meta, eu fiquei um ano sem fazer nenhuma live. E por conta disso, eu tinha que dizer não para as pessoas. As pessoas me convidavam e eu precisava dizer, olha, esse ano eu estabeleci como meta para mim que eu não iria fazer live, que eu iria me dedicar a outros compromissos aqui do meu escritório, outros compromissos profissionais e tal. E tudo bem, sabe? É sobre isso, é sobre você saber dizer não e sobre você saber tirar. O livro do Essencialismo que você citou diz muito sobre isso, porque o que é essencial para mim? O que é essencial que vai me levar aonde eu quero chegar? E esse exemplo que você trouxe é muito bom, porque esse livro realmente foi um life changing na minha vida. Eu já comentei bastante sobre ele, eu recomendo muito a leitura dele, porque realmente ele faz a gente pensar sobre isso. será que eu estou me entupindo de tarefas para massagear o meu ego? Ou será que eu realmente tenho que fazer isso aqui? Isso aqui vai me levar a algum lugar? Então fica aí o questionamento para vocês. E aí deixa eu dar uma tarefinha aqui já para vocês que estão nos assistindo aqui. Me conta aqui nos comentários se hoje na sua agenda existe algo, você tem uma meta, você tem ali estabelecido na sua agenda algo que vai te levar a um objetivo. Por exemplo, estudar uma hora todo dia sobre determinado assunto, planejar a semana do escritório, planejar as tarefas do escritório dessa semana. Vocês que estão assistindo a gente, vocês têm esse compromisso na agenda de vocês? Me conta aí enquanto a gente vai terminando um bate-papo aqui, Lua. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante, foram várias, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente recortar é que é justamente a gente volta na questão do comportamento e aí a gente vai falar do comportamento no sentido do controle emocional, da inteligência emocional. Por quê? Existe a questão do ego que já é aí uma fragilidade na inteligência emocional, mas também tem muita gente que não filtra, não coloca não, não estabelece limites e acaba assumindo compromissos que não são necessários para que ela atinja o objetivo dela também por medo, né? Assim como tem a pessoa que se move pelo ego, também tem a pessoa que vai se mover pelo medo. Então, ela tem tanto medo de não estar preparada, ela tem tanto medo de não ter oportunidades, ela tem medos, muitos medos. E aí ela entra em diversos frias, porque ela entra em diversos cursos, ela entra em diversas parcerias, ela assume determinados compromissos, tudo na expectativa de ter uma oportunidade. Gente, agenda lotada não é produtividade. E participar de um monte de coisa também não é criar oportunidades. Por quê? Eu crio oportunidades, eu estou, de fato, ocupada sendo produtiva novamente quando eu tenho estratégia. E o que é estratégia? Vamos pensar, o que é ter estratégia? Como que eu sei se as escolhas que eu estou fazendo estão sendo as escolhas essenciais? Se eu estou realmente escolhendo de uma maneira estratégica? Se a gente for pegar a estratégia, é a união, a união de recursos, certo? Para alcançar um fim. Então, a gente volta nisso. O que vai ser essencial? O que vai ser essencial? não vai trazer resultados. Se o que você está fazendo não vai trazer resultados. Se o que você está fazendo, entendeu? É muito mais uma enrolação, é muito mais um verniz, certo? Do que propriamente dito. A peça que precisa ser produzida, você precisa se questionar se essa atividade vai ser feita. Luísa, mas você quer falar, então, que ser essencial é ser básico? Não de uma maneira pejorativa, porque tem muita gente que pensa nisso, né, Carol? Olha, o essencial, então, é só o básico, é só o mínimo. Não é isso. É o que é preciso. Fazer o mínimo é diferente de fazer o que é preciso. Então, a gente precisa virar essas chavinhas quando a gente pensa nessa questão do planejamento. E aí, a gente vai pensando em planejamento de carreira. Carol trouxe isso aí. Vocês estão fazendo alguma coisa hoje por essa carreira de vocês? Por isso que vocês querem construir? E aí, é muito importante, é necessário planejar, fazer um planejamento. Com certeza. E aí, o que é esse planejar, fazer um planejamento? É entender que esse planejamento, inclusive, ele precisa ser sistêmico. Você não pode, única e exclusivamente, pensar assim, eu vou planejar só o meu marketing. Ou eu vou planejar somente os meus processos internos. Vocês precisam entender que como vocês têm muitas áreas para planejar, quando a gente está planejando uma carreira, quando a gente está planejando um escritório de advocacia, a gente vai precisar entender quais são as atividades basilares de cada uma dessas áreas. Porque esse é outro risco que existe. Eu me aprofundar muito em uma área e esquecer de planejar, esquecer de gerenciar todas as outras. Carol trouxe aí o exemplo das lives do ano da pandemia. Olha, eu estava cuidando muito de uma área e as outras começaram aí a sofrer. Planejamento precisa significar olhar para todas as áreas, para tudo aquilo que precisa ser pensado, para tudo aquilo que precisa ser planejado, para tudo aquilo que precisa ser especificado. Certo? O pessoal aqui comentando dificuldade, deixa eu ler só um minuto, gente, de produzir com qualidade e eficiência é justamente falta de planejamento. É justamente isso. Porque se você tem planejamento, você vai estabelecer o que precisa ser feito e isso vai te permitir se dedicar mais àquilo e isso vai aumentar a qualidade e também a eficiência. Então, esse é um ponto importante. Então aí, Carol já sabe e me conhece, sabe que eu tenho mania professoral, né Carol? Então, vamos fazer um resumo, gente, até esse momento do nosso bate-papo. A gente precisa entender que se a gente quer alcançar um determinado lugar na nossa advocacia, um determinado objetivo, a gente precisa, antes de mais nada, delimitar qual é esse objetivo. Depois que eu delimitei esse objetivo, eu delimitei esse objetivo de uma maneira muito específica, de uma maneira muito detalhada, eu entendi os prós e os contras, eu entendi a viabilidade desse objetivo que é um objetivo geral, eu não posso só pensar eu quero ter tantos funcionários, se eu não penso no porte do escritório, na área de atuação do escritório, em quem é o cliente, então eu tive essa visão sistêmica e eu vou estabelecer o como eu vou chegar lá. Esse como vai ser composto de ações, mas essas ações elas precisam ser as ações que são realmente imprescindíveis, as ações que são importantes, senão eu corro o risco de literalmente estar perdendo tempo. E aí uma vez que eu estabeleço essas ações, aí eu vou colocar elas dentro de uma agenda, porque a agenda, a organização do tempo, nada mais vai ser do que organizar o seu dia a dia, certo? Não só o seu dia, mas os seus dias, as suas rotinas, de... Luísa, você me ouve? Acho que a internet da Luísa deu uma falhada. Luísa, você está me ouvindo? Ah, ela saiu. Vamos esperar ela voltar, que aí eu adiciono ela aqui na live novamente. mas pegando o gancho disso que a Luísa estava falando, não só a questão de organizar a agenda, é muito importante, mas eu acho muito importante também a gente ter uma organização do nosso ambiente. É muito importante a gente ter um local legal para trabalhar. quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre o Anywhere Office e o Anywhere Office todo mundo fala que é muito legal, muito bacana, mas ele exige muita responsabilidade também. Por quê? Quando a gente tem... Toda a liberdade traz responsabilidades, né? Então, quando a gente está disponível para trabalhar, a gente tem que realmente delimitar ali na nossa agenda esse momento, esse lugar que a gente vai trabalhar, esse... Como a gente vai trabalhar, por quantas horas a gente vai trabalhar, né? Porque também o nome da nossa live é como planejar a sua carreira com a estratégia e eficiência. Esse planejamento ele tem que ser eficiente também. Muitas vezes a gente acha que para ter resultados é necessário trabalhar muito, é necessário trabalhar muitas horas quando na verdade isso é um mito, isso é uma crença, né? Muitas das vezes pessoas que trabalham menos horas elas alcançam objetivos ou elas chegam mais rápido nos seus objetivos porque tem essa questão da estratégia, né? Então não é sobre muito, é sobre o como, né, Lu? Acho que caiu um pouquinho, você quer voltar um pouquinho o rastro que você estava... Sim, peço desculpas por isso. Aqui não sei o que aconteceu, apesar de estar uma chuva, gente, aqui pode ter sido isso, uma pequena oscilação, não sei, peço desculpas. Mas já vou entrar aqui no seu gancho porque eu acho que isso é muito importante, Carol, que é realmente entender a organização no dia a dia, né? Porque a gente está falando aí de escritório, a gente está falando de onde você vai trabalhar, de como você vai executar essas tarefas, de como trazer eficiência para isso que se faz e aí é onde a gente vai cuidar tanto do espaço físico quanto do espaço digital quanto dos procedimentos. É muito interessante que a gente trabalhe, a Carol trouxe aí, né, o pilar da infraestrutura mesmo, a gente precisa alinhar isso ao uso da tecnologia e construir, então, procedimentos. Por quê? Muitas das atividades que você vai realizar na sua advocacia, quando você fizer aquele planejamento que você for colocar na agenda, você vai perceber que muitas dessas atividades, elas poderiam ser otimizadas se você utilizasse algum software, algum sistema, alguma ferramenta tecnológica e também se você criasse procedimentos que, ainda que não automatizados dentro de um sistema, até poderia, mas que, por uma lógica, eles também ficam mais fáceis ainda que você tenha que fazer na modalidade analógica, por assim dizer. Então, a eficiência também vem disso. E aonde nasce isso? Novamente, no planejamento. Porque quando eu vou planejar aquelas ações que serão necessárias e as ações que vão para a agenda, eu preciso olhar e preciso me perguntar. Será que isso precisa ser feito por mim? Será que isso não pode ser feito por alguém do meu time? Ou ainda, será automatizado dentro de um software, dentro de uma ferramenta? A gente ainda tem, muitas pessoas ainda têm, o receio da tecnologia. Será que a inteligência artificial vai roubar o lugar dos advogados? Será que os sistemas, eles são uma ameaça para a advocacia? E a gente precisa entender que nada é uma ameaça à advocacia e ao advogado, desde que, desde que isso é importante, a gente se adapte a isso. é necessário que haja uma adaptação como em tudo na vida. Lembrem-se, não é o mais forte que sobrevive, é aquele que tem uma maior capacidade de adaptação. E não é diferente na advocacia. Hoje, a advocacia, mais do que nunca, ela precisa de estratégia dentro da própria advocacia, dentro das próprias defesas, das próprias teses. Ela precisa, cada vez mais, de cuidados com as áreas da gestão. Então, todas essas mudanças fazem com que o advogado precise entender que ele vai ter que colocar outras atividades no seu dia a dia que não as atividades somente de cunho jurídico. E aí, para otimizar esse tempo, para ser mais eficiente, vai precisar escolher quais são as ferramentas. No âmbito das ferramentas, uma coisa que eu acho importante dizer é que não existe receita de bolo. É importante que o advogado entenda qual é a necessidade do escritório dele, da advocacia dele, para poder realmente fazer as melhores contratações. Porque eu também percebo isso, aquilo que a gente falou bem no começo. As pessoas ainda não falam muito sobre o planejamento de gestão e quando falam, falam como se fosse uma receita de bolo. Acabam falando de uma maneira muito rasa, muito superficial. E é necessário entender que cada empresa, e o escritório de advocacia é uma empresa, cada empresa é uma empresa. E por conta disso, cada empresa vai ter que entender, considerando a área de atuação, considerando os seus clientes, considerando o número de colaboradores, considerando o faturamento, vai precisar entender qual é, certo, a melhor ferramenta. Como que ela vai fazer isso acontecer? Para, então, a gente passar também para o item dos procedimentos. A Carol, aquela hora, perguntou da agenda. Quero perguntar agora para vocês, quem aí já tem dentro do escritório os procedimentos criados? Olha, hoje, se você contrata uma pessoa, você tem procedimentos para apresentar para ela? Você pode falar para ela, olha, aqui no escritório é assim que a gente faz? Desde uma cópia no sistema, uma coisa simples, até a emissão de um relatório mensal para o cliente, certo? Vocês têm isso dentro do escritório, porque é isso que traz eficiência, entendeu? Você poder treinar uma pessoa, porque aí a gente pode até trazer aquela conversa de gestão de pessoas, que é, muitos advogados dizem que um dos impedimentos para o crescimento deles é a gestão de pessoas. Mas eu pergunto, você faz gestão de pessoas? Porque às vezes você quer que as pessoas já venham gerenciadas de casa, né? Fica difícil. Ninguém faz como você faz. Se você quer ter uma continuidade dentro do seu escritório, você vai precisar treinar. Só como você vai treinar se você não tem uma base? Cada hora você ensina para o estagiário de um jeito, por exemplo. Então, aí para agregar, Carol, na eficiência, na eficácia, junto com a questão do espaço físico, de você entender onde você vai trabalhar e deixar esse espaço organizado, eu acho que é importante a gente colocar nessa conversa a questão das tecnologias e também dos procedimentos. Com certeza, Lu. Você me lembrou que em janeiro eu dei um workshop sobre escritório digital. E é o assunto que eu estava falando aqui com o pessoal quando a sua internet caiu. Que quando a gente trabalha de forma remota, quando a gente trabalha de forma digital, é mais difícil ainda a gente ter essa questão principalmente do gerenciamento de equipe. E isso foi uma dificuldade enorme para mim. Porque quando você está ao lado da pessoa num espaço físico, você está ali, você tem contato direto, você fala, você mostra, você exemplifica você. Essa parte do treinamento é muito mais fácil. E quando você vai para um ambiente online, fica mais complicado essa questão de você passar os procedimentos para a pessoa, a pessoa realmente entender como é que você vê se ela está fazendo corretamente, se ela está cumprindo aquilo ali. Fica mais complicado. E as ferramentas elas ajudam muito a gente a ter um pouco desse controle, um pouco desses procedimentos. eu uso um software aqui que ele vai desde, ele recebe desde o contato do cliente até a emissão de proposta, a emissão de contrato, o acompanhamento da tarefa e a gente vai fazendo tudo aquilo ali num painel onde todo mundo está vendo o que cada um está fazendo. Então, e há um ponto que há um tempo atrás, há uns dois, três anos atrás, eu ouvia muitas pessoas falando sobre isso. E aí, sempre surge aqueles cavaleiros do apocalipse na internet que querem colocar medo em todo mundo e eu via um monte de anúncio que era assim, olha, a inteligência artificial vai acabar com a advocacia, a advocacia que vai morrer. Eu via um monte de anúncio assim e eu falo, gente, é óbvio que não, a advocacia é uma profissão de extrema responsabilidade, é uma profissão que é uma pessoa que a gente está ali para resolver problemas das outras pessoas, a gente está ali para auxiliar, para levar essa questão, às vezes, se a gente consegue resolver extrajudicialmente, quando não, a gente resolve judicialmente, nós somos esse medo entre uma pessoa e a justiça, então como é que a inteligência artificial vai substituir isso? Não vai substituir esse trato das pessoas, ela pode ser até uma inteligência artificial, mas ela não é uma consciência artificial, são coisas completamente diferentes, mas que fazem diferença na nossa atuação, na nossa advocacia, faz, isso com certeza faz, e esse período pós-pandemia mostrou muito isso para a gente, como é importante, por exemplo, a nossa presença digital para a prospecção de clientes, estar aqui no Instagram não é mais uma questão de você gostar ou não de aparecer, gostar ou não de produzir vídeos, eu lembro muito de quando surgiu o computador, de quando surgiu a internet na nossa vida, lá em 1997, 98, por ali, nem todo mundo tinha computador, mas quem tinha, você já tinha essa percepção de que cara, isso aqui é o futuro, sabe, se eu não aprender a usar isso aqui, se eu não aprender a usar essa máquina, se eu não comprar uma máquina dessa para a minha casa, eu vou ficar preso no passado, igual o telefone, quando surgiu o telefone móvel, o celular, e eu acho que a internet, a gente está numa era onde não cabe mais a gente ficar nessa, mas eu não gosto, eu não quero fazer, eu acho que quem tem essa visão, sabe, ou pelo menos deveria saber que vai ficar obsoleto na carreira, inclusive, até, só citando novamente esse conteúdo que eu dei no workshop, eu ensinei 12 maneiras de você estar na internet sem precisar aparecer, você prospectar clientes pela internet não significa que você precisa aparecer no Instagram, criar conteúdo, fazer live, fazer vídeo para o YouTube, não significa, você pode ter um blog, você pode ter uma página de prospecção, eu dei uma palestra uma vez lá na ESA, foi presencial, e uma pessoa que estava na palestra, ele me falou que só com o Google Ads, Google Ads, ele tem uma página simples do escritório dele, ele fez um Google Ads, um Google Ads, é um anúncio do Google, ele prospectou 50 clientes em uma semana, chega aí, pausou a campanha, falou, eu até parei o anúncio porque eu não estava conseguindo dar conta, e ele não tem Instagram, não tem página no Facebook, não tem nada disso, ele só fez um anúncio da página dele, do site dele, então saber utilizar essas ferramentas, essas questões que a gente tem disponíveis, é uma estratégia de planejamento de carreira, é uma estratégia de buscar maior eficiência no resultado e alcançar os nossos objetivos num menor período de tempo, não é, Lu? Sim. E aí eu adorei porque eu vou dar um passo atrás porque eu acho que é interessante para o pessoal vivendo a construção desse raciocínio. Lá atrás a gente falou sobre a importância de estabelecer exatamente quais são as estratégias que a gente vai escolher, qual é o caminho que a gente vai percorrer, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Carol trouxe aí diversas maneiras que a gente tem, por exemplo, só de estar no digital. E aí, eu costumo dizer muito isso em mentoria, Carol, para os mentorados, eu falo o seguinte, você precisa escolher aquela que tem a ver com o seu público, então aqui a gente volta, entendeu? Dentro de tantas opções que eu tenho, qual é a que faz sentido para mim? Qual é a que eu vou escolher? Porque não tem como você estar em todo lugar ao mesmo tempo com maestria, você até pode estar, mas é daquele jeito, né? Não existe nenhuma forma, entendeu? De estar em todos os lugares de uma maneira coerente. Você posta num lugar, aí você esquece, seis meses você volta, você tem uma página abandonada não sei onde, então isso não funciona. O que funciona é realmente a gente volta à repetição. Então é interessante a gente pensar sobre isso, quando a gente pensa, por exemplo, no marketing. Quais são as ferramentas, quais são as redes sociais, quais são os canais nos quais eu vou estar inserido, nos quais eu vou estar inserida? Porque, novamente, é essa escolha que vai trazer muito mais eficácia. É essa escolha que vai trazer os resultados que você deseja. Por quê? A gente ouviu aí dos 50 clientes. Pode ser muito bom, mas é depender. Se for a ferramenta errada, são 50 clientes que ele não queria, entendeu? São 50 pessoas que às vezes não tinham a ver com a proposta de valor que ele queria oferecer. Então, essa é a importância do planejamento. Por quê? Porque se você sabe para onde você está indo, você consegue pensar desde o marketing até onde vai ser o seu escritório físico, quando você vai ter o escritório físico. se o seu público está preparado para o escritório digital. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma mentorada. Hoje, gente, qual era, certo, para a área dela a melhor plataforma para a realização de reuniões online? Por quê? Porque existem algumas áreas do direito em que talvez isso não seja nem oportuno. Entendeu? Quando você pega, de repente, uma advogada, uma advogada previdenciarista que trabalha exclusivamente com a aposentadoria rural. Algumas pessoas desse público-alvo podem vir a ter um acesso mais fácil à tecnologia, à internet, mas até mesmo uma maior facilidade. Mas outras pessoas vão ter mais dificuldade. E aí, você tem que pensar, será que, por exemplo, vídeos no YouTube, certo? Ou vídeos no Instagram, ou vídeos em qualquer lugar que às vezes consomem um grande número dos dados que essa pessoa tem, será que isso vai ser interessante para ela? Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente precisa trazer nessa conversa para vocês começarem a refletir depois dessa live. Eu estou tendo clareza em primeiro lugar de para onde eu estou indo? E depois disso, eu estou escolhendo de maneira correta as ferramentas, os recursos que eu preciso? Eu estou usando de uma maneira assertiva o meu tempo? Porque você não vai poder fazer tudo. Então, você precisa escolher aquilo que é coerente, aquilo que é condizente com o que você quer construir, porque senão, realmente, vai ficar muito difícil. Realmente, Lu, você tem toda a razão. Agora, para a gente já caminhar para o finalzinho da nossa live, vamos deixar, vamos compartilhar com a galera uma ferramenta para já auxiliar a galera, para dar um gostinho assim, espólio. vamos deixar aqui uma dica. O que você pode fazer hoje, agora, assim que acabar essa live, o que você pode fazer para dar um passo no seu planejamento de carreira? Adorei, Carol. Você pode fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, planejamento de carreira junto com gestão do tempo, hein, gente? Então, vocês já pegam isso. Você pode pegar uma folha, a quatro, ou o seu iPad, se você gostar, abre ali um documento novo e você vai colocar a seguinte palavra, objetivo. E você vai fazer uma avaliação, certo, da sua carreira, dos resultados que você está tendo e aí você vai escolher uma área. Você vai falar assim, eu preciso mudar isso. Você até pode pensar, se você quiser, da seguinte maneira, qual está sendo o meu maior problema? Se você estiver em dúvida qual área, você pensa assim, qual está sendo aquele problema, aquela área que realmente está impactando de maneira muito negativa os meus resultados? E aí você vai estabelecer, olha, é o marketing, é o atendimento ao cliente, é a gestão financeira, estou precificando muito errado. Você vai estabelecer o que precisa ser mudado. Você vai colocar isso como objetivo. Depois, você vai estabelecer qual é o prazo para cuidar desse objetivo. eu tenho até quando para isso estar resolvido, para isso não ser mais um problema. E aí, num terceiro momento, você vai estabelecer as ações que precisam ser praticadas, certo? Então, você vai estabelecer o que precisa ser feito, já colocando isso numa ordem cronológica. Então, você vai ter um prazo final, mas você vai ter prazos dentro desse prazo final que vão te ajudar. É o que eu chamo das metas e das metinhas. Então, é como se você tivesse essa grande meta, que é o objetivo primário, e você vai ter as metinhas. E aí, por que eu falei que tem gestão do tempo? Porque quando você se der esses prazos, você vai pegar a sua agenda e você vai delimitar nesse tempo quais serão os momentos até o prazo final em que você vai cuidar desse objetivo. Vamos trazer aqui um exemplo pra ficar ainda mais palpável e ainda por cima pode ser o exemplo que todos vocês estão aí precisando pra conseguir modificar positivamente os resultados de vocês. Vou aproveitar aqui o que a Carol trouxe do marketing e vamos pensar que você precisa melhorar a sua prospecção em relação à gestão de marketing, tá? Porque a gente poderia fazer várias coisas pra melhorar a prospecção, mas nós vamos pensar aqui em marketing e marketing digital, tá? A gente tá pensando em marketing dentro do sistema dos sites, das redes sociais, do Google, então nós estamos pensando nesse contexto. Você vai colocar qual que é o prazo em que você quer realmente já estar prospectando mais e você vai colocar qual é o número de clientes que você quer prospectar, o ticket médio desses clientes e aí de trás pra frente você vai olhar, certo? O que você vai precisar ter feito? Você vai precisar em primeiro lugar, por exemplo, vou trazer aqui algumas orientações que podem ser úteis a todos vocês, talvez não sirva pra alguém porque alguém já fez essa meta, tá? Então vocês podem entender o momento que vocês estão. O primeiro passo vai ser justamente entender quem é esse cliente, certo? Onde esse cliente está, como ele se comunica, como ele consome conteúdo, o primeiro passo vai ser entender isso, porque se você não entender isso, você corre o risco de criar um monte de conteúdo num lugar que seu cliente não está. E aí você vai entender, então você vai fazer um mapeamento desse cliente, claro, sempre fazendo uma comparação com o seu serviço, né? Por quê, gente? Tem que dar tipo, é um match que tem que dar, entendeu? Você tem que combinar o serviço com o cliente, eles têm que se atrair. Então você vai fazer esse passo. Feito esse passo, você vai começar a entender qual a rede social, qual é o espaço que esse cliente está. Por quê? Porque aí você vai estudar esse espaço, porque produzir conteúdo aqui é uma coisa, produzir artigo pro blog é outra coisa, produzir conteúdo pro LinkedIn é outra coisa, produzir conteúdo na outra rede social é outra coisa, então a gente precisa entender. Entendeu como produz? Aí você vai começar a produção e aí novamente a produção também vai variar, porque o que você usa pra produzir um artigo não são as habilidades que você usa de repente pra produzir um vídeo. Então você vai fazer esse passo a passo e aí eu tenho certeza, Carol, com essa tarefa eles vão conseguir já começar a prospectar muito mais e a ter melhores resultados. Muito boa técnica, Lu, excelente técnica. E pra gente finalizar a nossa live, Lu, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui a acessar o site da nossa escola, da ESA, que é www.esaoabrj.com.br tudo junto e conhecer o conteúdo do nosso curso que vamos lançar com a professora Luísa, que é um curso de planejamento de carreira na advocacia. As aulas irão acontecer no dia 22 e 29 de março e 5 de abril. Às quartas-feiras das 18 às 20 horas as aulas serão ao vivo com a Luísa, mas elas ficam gravadas na nossa plataforma pra vocês assistirem quando puderem, quem não puder estar no ao vivo ou quiser repetir as aulas, não tem problema, pode assistir quantas vezes quiser, tá? O curso já está com as inscrições abertas, tá? O valor das inscrições é de 197 reais, podendo parcelar em até quatro vezes de 49 reais e 25 centavos. Então, é um excelente curso, uma excelente oportunidade, especialmente agora que estamos no início do ano, de você planejar a sua carreira e alcançar os seus objetivos ainda em 2023, né? Então, não perde essa oportunidade, a gente tem um curso super bacana que a ESA da OAB está trazendo pra vocês com a professora Luísa que já deu aqui tanta dica boa pra gente nessa live, imagina no curso, né? O que ela vai trazer pra gente de todo esse planejamento da nossa carreira na advocacia. Fica aqui, então, o meu convite pra vocês conhecerem o programa, o conteúdo desse curso lá no nosso site esauabrj.com.br Lu, eu queria te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje nessa live e queria pedir pra você deixar suas considerações finais, fazer, reforçar o convite pra galera estar com a gente no curso e finalizar a nossa live. Bom, pessoal, em relação ao curso, vou trazer aqui um pouquinho do que vai ser a dinâmica das aulas porque eu acredito que isso daí também vai facilitar pra vocês o entendimento. Nós vamos trabalhar em cada uma dessas três aulas, certo? Uma ferramenta de planejamento. Então, nós vamos começar a estabelecer o objetivo, então, nós vamos começar pelo o quê, depois nós vamos passar pelo como e vamos finalizar na técnica dos ajustes. Por quê? Porque todo bom planejamento, quando ele começa a ser executado, ele precisa de ajustes. Por quê? É o ciclo do planejamento. Tem gente que pensa assim, planejei, executei, acabou. Mas, na verdade, o ciclo do planejamento, ele é composto por quatro etapas. O planejamento, a execução, a avaliação e o ajuste. Então, nós vamos passar por essas quatro fases ao longo dessas três aulas. Vai ser um prazer ter todos vocês conosco aprendendo realmente e mudando aí, né? Porque eu falo que a minha, né? Uma das minhas missões é realmente propor uma nova forma da gente viver e da gente ver a advocacia. Então, vai ser um prazer ter todos vocês lá. Muito obrigada pela live de hoje. Façam a tarefa. Se fizerem a tarefa, depois marquem a Eza, marquem a Carol, me marquem, que nós vamos ficar muito felizes de ver aí o crescimento de vocês. Pessoal, muito obrigada. Mais uma vez, Carol, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo convite para o curso, para o convite para essa live e é sempre um prazer estar com você e com toda a equipe da Eza do Rio. Eu que agradeço, Luísa, e agradeço muito a todos vocês que estavam aqui conosco nessa live. Vai ficar salvo aqui no perfil da Eza, tá? Pessoal, quem quiser rever ou encaminhar para alguém que possa gostar desse conteúdo, não deixa de encaminhar para um amigo seu, ajudar também quem está aí começando na carreira. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Eu, Luísa, perfil aqui da Eza, e é isso, pessoal. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Espero vocês, esperamos vocês lá no curso na Eza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.